Ora então, Road Talk, como vocês sabem, o tema mais comentado neste vídeo e com mais comentando. Road Talk, vamos lá, o tema vencedor foi do Nelson Paio e pergunta qual o melhor carro para um recém-encartado. Para quem não sabe como é que funciona isto do Road Talk, o comentário com mais likes e mais vezes comentado neste vídeo vai ser o tema que eu abordo no próximo Road Talk. Eu ordeno por os mais vistos e mais comentados e com mais likes e fica esse o dito vencedor, digamos assim. Ora então, o Nelson pergunta qual o melhor carro para recém-encartado. Lembrando sempre, existem muitos carros, mas se me estão a perguntar a opinião a mim, eu digo a minha opinião. Como no outro vídeo, o pessoal tinha ditado, ah esqueceste do Globo, esqueceste dos mil e oito sem distúrbio. Ok, eu sei que esses existem, mas para o meu gosto pessoal, não estava incluído. Pronto, se o pessoal me pergunta a mim, eu tento esclarecer o que eu gosto, qual seria a minha opção. Então vamos lá, recém-encartados. Primeiro que tudo, eu não aconselharia nenhum carro do aço. O pessoal tem pouca experiência, quer logo andar a aço a par, pode correr mal. E começamos logo aqui com uma tragédia, devido a não ter experiência. Aconselharia o género de um Corsa, um Fiesta, um Clio, pá, um Polo, um Polo 1200, um Ibiza. Uma coisa assim mais soft, para começar a ganhar aquele pelo, aquela gana devagarinho, a aprender com calma. Para não começar logo aí a aço a par. Mas, como eu já sei que vocês estão a perguntar, é carro para recém-cartado, do aço. Pronto, não aconselho. Mas, para a minha opção, seria, por exemplo, é sempre a considerar o baixo custo. Não vamos já para carros de 5, 7, 10 mil euros. Tentando aqui um custo baixo. Uma opção muito boa é o 106XSI. É um carro que se arranja barato, é um motor bastante fiável, tem o chamado aço, mas não é assim nada do outro mundo. Para um recém-cartado, poderá ser porreiro. Não é um carro turbo, não é um carro compressor, é um carro atmosférico. É um carro que não sai assim muito à bruta, mesmo em curva. É um carro que se controla bem, tem uma estabilidade porreira e já tem alguns extras. Já tem os tofos em pele, já é um carro bastante bonito, é um carro bastante apresentável. É uma boa opção. Outra opção que o pessoal não liga muito, mas eu pessoalmente gosto bastante, é o Polo. O Polo 6N, o 16 Vlas. É um motor já 16 Vlas. É um motor que anda muito, muito, muito bem. Quem nunca andou num Polo 16 Vlas, pensei que aquilo é um charuto. Mas, o Polo 16 Vlas faz aí os XSIs, os Swifts e alguns carrinhos desses ficarem a chorar. Porque o Polo anda mesmo bastante bem. Também considerava essa opção. Nestes carros ditos desportivos, temos o AX GTI, mas na minha opinião, peca para o 106. Acho o 106 mais bonito e mais acolhedor. São gostos pessoais. Claro, vocês vão dizer, ah, temos o G40, temos o Turbo E, temos o Punto GT e também nesses preços. Ok, são bons carros, andam bem. Mas, eu não aconselharia para recém encartados. São carros já turbo, já poderão dar alguns problemas. Já tem um Kik a sair mais perigoso. Uma performance em curva bastante mais perigosa. E não creio ser um bom carro para recém encartados. Se quiserem gastar um bocadinho mais de dinheiro, temos os 106 GTI, temos os Cups e temos os Ondas. Mas, aí já são carros um pouco mais caros. Ainda nesta opção, temos um carro que também poucos ligam, que é o Puma, o 1700 VCT. O pessoal também não liga muito a este carro. Mas o carro tem uma performance muito porreira. Tem uma estabilidade em curva bastante porreira. que eu já conduzi uns bons e curvam bastante com os Pumas colados ao chão e com um bom pneu, agarra bastante bem. E o motor 1700 já tem uma performance bastante porreira. O motor é bastante forte. Isto na vertente gasolina é aquela gama que eu aconselharia no mundo do aço para iniciar. Porque são carros que não vão trazer muitos problemas, se tiverem bons. E são de fácil controle para se iniciar neste mundo da performance. Tendo sempre em conta que é preciso ter cuidado, pouca experiência, não se alegem. Se quiserem a opção, diesel. Aqui, eu, na minha opinião, vejo duas boas opções. Os Ibiza TD, como é lógico. E os Bravo JTD. São dois carros fiáveis, dois carros que com pouca coisa andam bem. E dois carros também que pode-se considerar seguros e com uma performance porreira a curvar e com alguma estabilidade. E em caso de embate, tem alguma segurança. Tá, pessoal? Estas foram as minhas opiniões. Lembrando que são as minhas opiniões. Pode não ser a tua, mas é a minha. Se me estão a perguntar a mim, eu digo a minha. Tá, ok. Fiquem bem. Espero que tenham curtido. Já sabem. Partilhem. Subscrevam. Comentem. Comentem que eu gosto sempre de ler os vossos comentários. Eu tento, se vocês repararem, eu tento sempre comentar qualquer coisa. Às vezes não dá tempo para comentar todos, mas eu tento sempre interagir convosco. Comentem qualquer coisa. Partilhem. Subscrevam. O canal está a desenvolver, mas sem vocês, o que eu faço aqui não conta para nada, porque eu preciso de alguém que veja e que partilhe e que apoie mesmo isto. Por falarem, apoio. Patreon. Tenho a plataforma Patreon. Se puderem, inscrevam-se lá. Contribuam para ver se eu consigo arrancar com aquele tema de comprar um carro, modificar, filmar tudo, todos os processos, fazer algumas provas. Eu sozinho não vou conseguir, porque quem tem família e tal é bastante complicado. Mas, era por raro-se reunir alguns apoios, depois tendo que procurar alguns apoios a nível de oficinas, pinturas, restaurante interiores, preparação do motor em si. E pá, e tentava fazer um projeto, assim, feito por todos e para todos vermos. Quem sabe, pois vendia, comprava outro, fazia-se outro de raiz. Pá, acho que era uma coisa bastante por raro. Tá, pessoal? Fiquem bem. Já sabem. O próximo, o comentário com mais likes e mais vezes comentado neste vídeo, vai ser o tema que eu abordo no próximo Bro Talk. Fiquem bem. Gás. Fui.